Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a versão desse software que é o mais popular de todos, o Virtual DJ. É a versão 2020. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas pra você se tornar um profissional DJ de verdade. Se você curte o Virtual DJ, não se esquece de dar um like nesse vídeo e de compartilhar ele com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também marcar todas as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Segredo dos DJs. Eu também tenho um curso básico e eu deixo o link aqui na descrição pra você fazer a sua inscrição e participar da próxima turma. O curso é 100% gratuito e é 100% online. Basta você ter acesso à internet, um computador, um notebook ou até mesmo um tablet e smartphone. Vamos ao que interessa, saiu a nova versão do Virtual DJ. É o Virtual DJ 2020. E ele tem mudanças significativas que eu gostei muito e eu queria trazer aqui essas mudanças pra vocês. São tantas mudanças que pra eu falar sobre tudo eu levaria bastante tempo. Então eu resolvi fazer um resumo aqui do que tem no Virtual DJ 2020, o que eu achei mais interessante pra mostrar pra vocês durante esse vídeo. Então começando aqui, quando você abre o Virtual DJ, você já vê que ele tem uma cara bem diferente do que a gente tá acostumado. E aí lembrando até um pouco a cara do DJ, né? Esse deck aqui tá bem parecido com o DJ, o app, né? Mas ele tem várias formas de visualização. E essa forma aqui, de fato, é a forma que eu não curti. Mas vindo aqui em layout, aqui em cima da barra layout, nós temos quatro modos aqui de layout pro Virtual DJ. Então a gente tem aqui o modo starter, que é esse que nós estamos usando. O modo essencial, que ele vai trazer algumas funções aí diferenciadas, né? Aqui no nosso deck, e ele escurece um pouco também a nossa tela. Temos aqui o modo Pro, e esse é o modo que eu vou falar mais aqui durante esse tutorial, já que é o modo realmente mais profissional e com diversas possibilidades da gente fazer aí alterações no nosso layout. Bom, aqui de cara eu já achei que ele tem uma... Ele lembra um pouco, assim, alguma coisa do record box, por esses jogos aqui na tela. Ele me lembrou bastante o record box. Também eles mudaram a coloração do Virtual DJ, né? Ele ficou mais escuro um pouco em relação à versão anterior. Ele traz diversas funções aqui na nossa cara, né? Como a gente pode ver, nós temos aqui o fx, temos aqui um banco pra você definir algumas funções, né? Como ele diz aqui, o usuário, você pode definir o que você quer. E a gente pode mudar também essas opções, né? A gente pode escolher aqui outras funções, além daquilo que ele nos mostra, né? A gente pode customizar. Isso que é o legal dessa versão do Virtual DJ é porque ele é muito customizável. Então você vai utilizar ele do jeito que for melhor pra você. Isso realmente foi uma das maiores sacadas aí que a equipe do Virtual DJ colocou nessa versão, pelo menos na minha opinião. Bom, então aqui nessas abas laterais nós temos o nome do banco que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, fx, nós temos fx. Pads aqui, nós temos os pads. E quando a gente clica em cima da aba, ele vai mudar essas opções pra gente, né? Então aqui nós temos a opção de ver três efeitos. Aqui nós temos a opção de ver um efeito, né? Você pode fazer diversas alterações em pads. A mesma coisa, quando você clica em pads, ele mostra as quatro opções aqui, né? Hot Cue, Loophole, Slice, Sample. Mostrando algo parecido aí com o que as controladoras da Pioneer mostram pra gente lá no hardware, né? Por exemplo, aqui nós temos os bancos aqui que a gente vai mudando aqui, selecionando a função pros nossos pads. Então aqui nos pads, né? Quando você clica nessa aba aqui, vai abrir várias opções que vão funcionar de acordo com os nossos pads. Temos aqui o Loop também, né? A aba de usuário, que eu já falei pra vocês. A aba do Deck aqui, né? Que é onde nós temos o botão de Eject, Stop, Kill, Play, Sync, Vinyl, Slip Mode, Pitch, obviamente, né? Pitch Band. A área do Mixer. Isso aqui não mudou muito, né? Essa parte aqui não mudou muito em relação à versão anterior. Mas é sempre bom dar uma passada, né? A coisa que eu achei legal aqui, o filtro, a gente tem essa abinha aqui que abre ao lado do filtro. E a gente pode escolher o filtro, o tipo de filtro que a gente tá trabalhando, né? Então eu vou carregar uma música aqui. Por exemplo. Vou, inclusive, dar um loop nessa música. Pra não ter problemas com direitos autorais, né? Como vocês já sabem. Então aqui nós temos o filtro, né? Aqui nós temos um Passa Alto e Passa Baixa. Filtro padrão que as controladoras aí já vêm presetados pra trabalhar. Então, por exemplo, posso colocar um Echo. Posso colocar o Noise. Posso colocar o Pitch. Enfim, temos diversas opções aí de filtro. Pra utilizar nesse nosso knob de FX. Normalmente esse é o knob ali de Color FX nas controladoras Pioneer, por exemplo. Então isso é bem legal, já que ele nos dá essa opção de trocar o efeito diretamente aqui pelo software. Sem precisar ficar entrando em muitas páginas, né? Tá tudo na nossa cara aqui. Isso é muito legal. Bom, aqui eu já carreguei a música, né? Então aqui nós temos uma forma de onda total da música, né? A gente vê a forma de onda total no deck. A gente vê a forma de onda aqui em cima que vai correndo de acordo com o tempo. E aqui nessa caixa ele nos dá várias informações importantes, né? Como o BPM da música, o tom, se o Master Tempo tá ativo ou não, né? Ele dá aqui a tonalidade da música, né? Também a opção da gente fazer a transposição de tom, né? Eu consigo mudar o tom da música. Isso não é muito legal da gente usar porque muda muito a característica da música, né? É melhor você procurar uma música já no tom correto pra mixar a próxima música. Que você ficar mudando o tom pra equiparar com a próxima música, né? Mas enfim, ele dá essa opção pra gente. E dá pra gente utilizar também. Temos a opção de Sync, Master, o tempo, né? Restante, progressivo e regressivo. São informações bem importantes aqui que nós temos. Ainda continuando aqui na nossa aba Pro, quando a gente escolhe essa aba Pro do Virtual DJ, ele abre outras funções aqui embaixo. Então, por exemplo, esquema de cor, né? Padrão. Contraste. Ele vai trabalhar um pouquinho mais contrastado as cores, né? Um pouquinho mais escuro, mais claro. O Dark Mode, né? Que ele vai escurecer mais ainda a tela. A gente já tem aí, por padrão, o visual do Virtual DJ 2020 mais escuro do que a versão anterior. Mas você tem a opção de colocar Dark Mode, né? E é uma tendência. A gente tem visto aí que muitas coisas têm vindo mais escuras, né? Até mesmo no celular, Android. No macOS Mojave, por exemplo, ele tem a opção de tela mais escura. Tem sido uma tendência, né? Escurecer um pouco mais as coisas. Então, o Virtual DJ vem dando essa opção também. E tem o Daylight aqui, que parece com o Windows 3.1. Pra quem pegou aí antigamente, né? Essa tela completamente branca, assim. Isso me incomoda um pouco. Eu não curto. Mas, possivelmente, alguém vai curtir e vai usar, né? Então, eu gosto de deixar aqui no modo Contraste. É o modo que me agrada mais. Seguindo aqui embaixo, nós temos Waveform Display. Então, ele vai dar várias opções de visualização do Waveform. Então, aqui nós temos a opção Espelhado. Nós temos também Full Spectrum, né? Que é como estava anteriormente. Temos esquema de cor monocromático, né? Full Spectrum e Multicolor. Então, monocromático, ele vai ficar apenas uma cor. Cada deck de uma cor, como já é padrão. Azul e vermelho. O próprio Virtual DJ. A gente já sabe disso, né? Temos essa opção de Full Spectrum, né? Que ele vai dar aí uma coloração diferenciada, de acordo com a energia da música. E também o Multicolor. Além disso, nós podemos alterar a posição dessa forma de onda. Então, eu posso pegar aqui essa forma de onda e colocar para baixo. Por exemplo, dessa forma. Há quem vai preferir trabalhar com ela aqui embaixo, né? Então, isso aí é uma questão muito pessoal. De uso mesmo, né? Como você prefere utilizar? Eu, particularmente, prefiro utilizar dessa forma. Já estou tão acostumado a trabalhar assim, que botar essa forma de onda para baixo me deixa um pouco nervoso. Podemos mostrar também aqui as linhas do grid, né? Que eu acho uma boa. E a contagem de compassos também na frente aqui da nossa música. Então, eu gosto de exibir as linhas do grid. Mas a contagem de compassos, para mim, eu não preciso. Então, eu tiro porque também não quero ficar poluindo aqui a interface do Virtual DJ, obviamente, né? Outra opção legal aqui, temos o Jogwheel Display. E isso vai te lembrar um software aí que você já conhece, que é o Cerato DJ, né? Ele mostra exatamente assim para a gente as informações. Então, nesse modo aí, nós vamos ter aí as informações dentro do nosso Jogwheel aqui, com informações de pitch, alteração de pitch, né? Tempo regressivo, progressivo, variação de pitch. Então, é bem legal você ter essas informações aqui também no Jogwheel, já que aqui fica um pouquinho menor, um pouquinho mais apertadinha essas informações. Aqui você acaba tendo aí uma visualização melhor. E tem aqui a opção também de você mostrar o cursor, né? Bem parecido aí com o Cerato. A gente já está acostumado, ele mostra o cursorzinho. Você pode tirar ou colocar o cursor, né? Ou então, você pode deixar somente os disquinhos ali girando. Temos aqui o contador de bits, que é esse carinha que está aqui em cima. Você pode fazer alteração aqui do modo de visualização dele, com os círculos também, né? Que vai contando os compassos aqui, te ajudando, te dando uma referência melhor. E você também pode mostrar isso na waveform, né? Como eu já tinha até mostrado anteriormente. Eu gosto de deixar dessa forma, que fica menos poluída a nossa interface gráfica do Virtual DJ. Podemos trabalhar aqui com quatro decks, porém, né? O deck C e D, ele não mostra os disquinhos aqui. Ele mostra apenas a waveform e as informações mais relevantes, né? Que nós precisamos aqui, de fato. E aí você pode fazer a alteração desses decks aqui, ó. Você joga o C pra cima, o A pra baixo, né? Você pode ir fazendo essas alterações durante a sua apresentação, pra você ficar com uma interface aí mais organizada e não ficar muito poluído aqui com os quatro decks aqui em cima. Então, é uma opção bem legal também, pra quem trabalha com quatro decks, obviamente. Bom, uma coisa importante que eu queria falar é que pra você liberar alguns recursos, você tem que estar logado na sua conta do Virtual DJ. Não necessariamente você precisa ter a licença, mas você tem que ter uma conta, né? Obviamente que se você não tiver a licença, ele não vai funcionar por muito tempo quando conectado a uma controladora. Mas, ele vai funcionar aí sem uma controladora, ele funciona normalmente, como já era de se esperar aí do Virtual DJ. Outra coisa interessante, ele veio com uma opção de música online aqui, na lateral do Virtual DJ. Isso eu achei muito legal, porque ele tem aqui conexão com vários serviços de streaming, né? Então, tem aqui o iDJPool, tem aqui o VJ Pro, que eu não conheço, esse Digitracks eu também não conheço, mas o Deezer, o SoundCloud e o Beatport a gente já conhece. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o Beatport Link e o Record Box. Você pode dar uma assistida, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, caso você não tenha visto. Eu ensino como linkar o Beatport, né? O Beatport Link ao Record Box DJ. E, obviamente, que aqui no Virtual DJ não vai ser diferente também. A gente pode clicar aqui no Beatport, clicar para fazer o nosso login, né? Então, eu vou colocar minha senha, meu login e senha. Então, quando eu clico aqui em Beatport, ele já me mostra a lista que eu tenho criada lá no meu Beatport. Foi, inclusive, a lista que eu criei para o vídeo do Beatport Link com o Record Box DJ. Então, eu posso carregar aqui a minha música. E ele vai, obviamente, carregar essa música nos decks. Faz análise de Beatgrid, né? Da mesma forma que o Record Box faz. Então, eu posso tocar essa música. E eu estou tocando essa música a partir do streaming do Beatport. Posso carregar outra música, por exemplo. Está lá a música tocando. Eu não preciso, especificamente, esperar a música terminar de carregar para começar a tocar. A partir do momento que ela começou a aparecer aqui, como carregada, eu já posso tocar. Ainda não carregou toda e já está tocando a música. Então, é uma opção bem legal, já que com essas três opções aqui, SoundCloud, Beatport Link e Deezer, qualquer um faz uma festa, né? Se você tiver aí a assinatura dos três serviços, você não precisa se preocupar com arquivos de MP3 no seu computador. Obviamente que a gente cai naquela discussão de, ah, internet, depende da internet do lugar. blá, blá, blá. Bom, 5G está chegando. Depois que o 5G chegar, realmente, de fato, que a gente tiver uma cobertura boa de 5G, muita coisa vai mudar. E cada vez mais, vai ser mais comum nós utilizarmos serviços de streaming como o Beatport, como o SoundCloud, como o Deezer, como o Spotify, enfim. Então, eu não estou com conta Deezer agora, mas eu vou fazer uma assinatura do Deezer para fazer um teste também com o Deezer aqui no Virtual DJ. Bom, uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui do Virtual DJ 2020 é a opção de eventos, né? Nós temos aqui essa janela de eventos clicando aqui em cima lá do relógio. Então, por exemplo, você pode usar isso aqui como... para diversas coisas, por exemplo, né? Você pode... você seleciona uma ação aqui, né? Tocar o arquivo, tocar um sample ou tocar uma playlist, né? Então, você pode selecionar o que você vai fazer. Então, digamos que eu selecione aqui uma playlist, eu poderia selecionar um playlist aqui meu para ele ir tocando, né? Por exemplo, vou botar aqui tocar um arquivo. Então, eu vou selecionar um arquivo meu qualquer, né? E aqui ele pergunta quando... Então, eu vou colocar no horário 8h49 agora. Eu vou botar aqui 8h50. Vou salvar e vou dar um start. Você pode ver aqui são 8h49 e 29h. Quando chegarmos aí a 8h50, esse arquivo vai começar a tocar automaticamente porque ele está com o evento agendado, né? Então, isso serve para várias coisas. Se você trabalha em algum local que você precisa conseguir um cronograma de horários, né? Enfim, tem várias aplicações que isso aqui vai funcionar muito bem para você. Então, vamos lá. Tomo de 49. Pronto. Começou a tocar automaticamente. E dessa forma, você pode fazer vários. você pode criar vários eventos, você pode disparar vinheta, por exemplo. Digamos que você queira disparar uma vinheta. Você vem aqui, seleciona a vinheta, coloca o horário, enfim. Você tem várias opções para trabalhar com esses eventos agendados, né? Bom, aqui na parte de configurações não mudou muita coisa. Exatamente como a gente já conhece. temos aqui os skins, que a gente pode gerenciar diretamente aqui pela aba de layout. Os controladores compatíveis, que a gente já sabe que o Virtual DJ é um dos softwares mais democráticos de todos. Então, aqui nós temos a lista de controladores que ele já tem mapeado. Você não precisa ficar mapeando nada. Eu vejo um monte de gente procurando mapeador para determinadas controladoras para o Virtual DJ. O Virtual DJ já tem uma infinidade de controladoras aqui. É quase que impossível você ter uma controladora e o Virtual DJ não dar suporte a ela. Então, por exemplo, aqui na linha Pioneer, vamos lá, temos aqui DDJ-200, DDJ-400, DDJ-800, DDJ-1000, DDJ-1000 SRT, SB1, SB2, SB3, SP1, UIGO, UIGO2, UIGO3, UIGO4, XP1, enfim, a gente tem uma infinidade de controladores aqui, de multiplayer, por exemplo, XDJ-700, XDJ-RX, RX2, RX2 com display, XDJ-RR, RR com display, enfim, é impossível você ter uma controladora que não seja suportada pelo Virtual DJ. E aqui não mudou basicamente nada na opção desses ajustes, nós temos aqui as extensões que a gente pode baixar algumas coisas extras para utilizar aí no nosso Virtual DJ, opções de transmissão que a gente já conhecia também de outras versões, gravar, formato de gravação, enfim, temos aqui os tutoriais também, a barra de áudio, não mudou praticamente nada, eles acrescentaram várias coisas, mas aqui na parte de configuração não mudou muita coisa. Eu resolvi nesse vídeo trazer algumas mudanças que eu achei mais significativas aqui para o Virtual DJ, dar uma passada rápida com vocês, mas o vídeo já está muito longo, então, à medida do tempo que eu for utilizando o Virtual DJ e for vendo novas possibilidades, coisas que vieram realmente diferentes nele, eu venho trazendo aqui para o canal, eu venho trazendo aí na nossa playlist sobre o Virtual DJ, se você não conhece a nossa playlist, eu vou deixar linkado aqui, eu tenho uma playlist sobre quase tudo sobre o Virtual DJ e mesmo que você não tenha a praticidade de utilizar o Virtual DJ 2020, o que você conhece das outras versões do Virtual DJ se aplicam ao 2020, poucas coisas assim você vai sentir dificuldade, então eu vou deixar essa playlist do Virtual DJ aqui em cima para você linkada. Bom, então esse vídeo fica por aqui, se você chegou até esse momento, deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo Virtual DJ 2020 muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs, um abraço!